Olá, amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui pra esse canal. Esse vídeo vai ser montando a árvore. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo. O vídeo anterior foi mostrando as comprinhas de Natal, né? Da decoração da árvore, porque a árvore não é nova, mas algumas coisinhas eu comprei pra esse ano. Inclusive, ficou faltando mostrar esse anjinho aqui, ó. Tava guardadinho. Essas caixas são caixas com também coisas de Natal dos anos anteriores. Tem até algumas coisas que eu não usei. Então, eu vou abrir aqui as caixas, vou montar a árvore. E se você gosta desse tipo de vídeo, continua aí, porque eu vou começar agora. Vem comigo! Então, meus amores, primeiro eu quero dar uma olhadinha aqui o que que tem nessas caixas pra ver o que que eu posso tá utilizando esse ano. Deixa eu deixar pra cá. E aí eu mostro já tudo pra vocês. Porque eu quero que sejam cores esse ano. Bem branquinhos, bem claras, cores claras com prata, né? E aí eu não sei se eu vou ter coisas neste tom aqui. Ó, já achei aqui esse bonetinho que eu amo ele. Que ele é nesse tom aqui de marrom. Dá até pra utilizar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O que que vai sair daqui, né? Deixa eu botar vocês aqui pra gente ver. Aqui não vai dar pra usar porque tem dourado. E eu quero as coisas mais pra prata. Ó, dourado com vermelho. Tem muita coisa. Aqui eram de lacinhos e eu não já dei de volta. Ah, bolinha prata. Vou procurar as bolinhas pratas. Ó, tô vendo que tem uma aqui. Então, as outras devem tá soltas por aqui. Aí tem, ó. Muita coisa vermelha, que é o que eu não vou usar. Mas eu vou solucionar aqui as coisas que eu irei usar. Vou tirar e vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem até saquinhos, ó. Com dourado. É cada uma coisa linda. Não, é rose gold isso. É rose gold, ó. Aquela outra caixa eu tinha bem pouca coisa que eu poderia estar usando. Agora deixa eu ver nesta. O que que a gente pode estar encontrando por aqui? Que seja... Ai, que lindo, gente. Juro que tem coisas que eu nem lembrava. Muito lindo, ó. E é cinza da cor do meu sofá isso aqui, ó. Feliz Natal. Bem bonitinho. Tirar. Aí tem, ó. Laço rosa. Que lindo, né, isso? Mas esse ano eu vou estar usando... Ah, esse aqui eu vou deixar guardado. Esse aqui, ó. Eu mostrei no vídeo anterior também aqui no canal pra vocês. O que que é isso aqui? Vamos lá. Também é um sapatinho. Olha que lindo. Tem até alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Dourado. Um chapéuzinho verde com vermelho, ó. Passar a mão fica verde, passar a mão fica vermelho. Deixa eu ver se eu acho as bolas. Pra o vídeo não ficar muito longo. Vou aqui procurar coisas que eu posso estar usando, né? Estou decorando esse ano. Ainda não achei as bolas, gente. Tem bastante coisa de fita aqui, ó. Só que rosa, ó. Vou abrir outra caixa, porque aqui não tem muita coisa, não. E a minha esperança é que esteja aqui as bolas, gente. Que eu não achei ainda. Eu deixo assim bem fechadinho de um outro lado. Porque fica isso em cima do bota. Ah, aqui eu acho que tem bolas sim. Já vi que temos bolas. Aí eu vou separar aqui só as prateadas. Ah, tem bastante coisa aqui. Ó, rosa. Aí tem bolas de rosa e gold também, rosinha, rosa. Laço rosa. É, aqueles, aquelas florzinhas de rosa que esse ano eu comprei branca. Deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse ano eu comprei duas brancas, ó. Aí tem aqui da rosa, que foi do ano passado. Que eu não vou usar. Tem um boneco aqui, que ele é bem pesado. Que é pra ficar em pé. Pisca, pisca. Que eu espero que esteja funcionando. Lacinhos rosa, que foi do ano passado. É, ponteira rosa. Que não acende, mas a desse ano vai acender. E aqui alguns arranjos. Ai, tem uma bola linda aqui. Eu vou pegar hoje. Tem coisa prata aqui também. Vou pegar. Vou separar. Ai, tem dourado. Tem lacinhos dourados. Dourados não, prata. Tem lacinhos pratas. E tem uma saia de árvore que é com dourado, ó. Mas eu queria que fosse toda branca. Ai, eu não sei se eu vou botar esse aqui, se eu vou botar esse aqui, com essa parte branca pra frente. Ou se eu coloco um tapete de pelúcia que eu tenho todo branco. Vou decidir. Agora eu vou separar as coisas que a gente vai usar pra tá botando a árvore e decorando. O que é isso? O Christmas tree, O Christmas tree, my leaves are so unchanging O Christmas tree, O Christmas tree, my leaves are so unchanging Not only green, but summer's here, but awesome when tis cold and drear O Christmas tree, O Christmas tree, my leaves are so unchanging O Christmas tree, O Christmas tree, much pleasure thou canst give me O Christmas tree, O Christmas tree, much pleasure thou canst give me How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee O Christmas tree, O Christmas tree, much pleasure thou canst give me O Christmas tree, O Christmas tree, thy candles shine so brightly O Christmas tree, O Christmas tree, thy candles shine so brightly From face to sun, it came right, there's always splendor for the sight O Christmas tree, O Christmas tree, my candles shine so brightly O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has attacked thee O Christmas tree... E aí, amores, voltei com a finalização aqui da decoração Então, eu e o filhote conseguimos, colocamos a ponteira, olha, um pouquinho tota porque ela é bem pesada, mas conseguimos e ficou assim, ó gente, nossa decoração com a árvore Aqui a minha sala, coloquei ali aqueles, aquela cascatinha lá pelo lado de fora também coloquei E dessa vez, coloquei aqui próxima à parede, que eu sempre coloco lá na rede de proteção Só que aí, o que que acontece? Na rede, gente, chove muito em dezembro e aí acaba estragando todas as cascatas que eu compro, acaba estragando Então, eu dessa vez coloquei aqui, ó, pelo lado de fora, né, e ficou assim, ó, aquela ali na cortina Coloquei os sapatinhos aqui, né, o sapatinho aqui, o mago ali, outro sapatinho aqui, mais um sapatinho aqui Vamos fazer nossos pedidos, né, e aqui eu fiz essa mesinha, aqui coloquei aquele Feliz Natal em cinza, que combina com o sofá E aqui foi a minha árvore desse ano, amores, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ó, vou mostrar aqui os detalhes, as fotos que eu mandei revelar desse ano Ó, que você me segue lá no Instagram, viu, que foi domingo que eu fui no shopping com o Filhote, Maridex, aí eu mando fazer assim Aqui foi do ano passado, aí eu mando fazer, aqui foi de um passeio que a gente fez esse ano Aqui foi do ano passado também Aqui foi desse ano Desse ano De um ano antigo De sábado E de domingo E ficou assim, gente, gostaram? Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Quero eu e minha família desejar pra vocês um Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau, tchau.